Fui no Bar Mitzvah do Celão Logo veio o Rabino e me disse seu menino Vê se tomou logo o jeito e faz Bar Mitzvah direito Agora que tu é adulto, vê se não cria tumulto Pois já é um homem feito Agora que tu é adulto, vê se não cria tumulto Pois já é um homem feito Fui no Bar Mitzvah do Celão Mas que grande confusão, derrubei café no chão Minha tia desesperada foi pro meio da calçada E andou na contramão Fui no Bar Mitzvah do Celão Mas que grande confusão, derrubei café no chão Minha tia desesperada foi pro meio da calçada E andou na contramão Foi chegando o seu Procópio Que me deu um microscópio E a dona Henrietta que deu jogo de caneta Pou abri um observatório, escrevi cinco mil livros sobre tudo que é planeta Pou abri um observatório, escrevi cinco mil livros sobre tudo que é planeta Fui no Bar Mitzvah do Celão Mas que grande confusão, derrubei café no chão Minha tia desesperada foi pro meio da calçada E andou na contramão Fui no Bar Mitzvah do Celão Mas que grande confusão, derrubei café no chão Minha tia desesperada foi pro meio da calçada E andou na contramão Minha gente obrigada pela colaboração Mas agora o que eu faço para conseguir papel? Do jeito que a coisa anda O meu próximo Bar Mitzvah vou fazer em Israel Do jeito que a coisa anda O meu próximo Bar Mitzvah vou fazer em Israel Esse é o Bar Mitzvah do Celão Bar Mitzvah de gente decente E o melhor é a hora de ganhar presente O meu próximo Bar Mitzvah é o Bar Mitzvah do Celão